Fala, galera! Hoje é o seguinte, eu já tô aqui no Morro dos Conventos, olha que vista linda. E hoje, gente, eu vou descer só do nono aqui, olha, até lá embaixo. O meu pai vai dirigir, ó. Dá um oi aí pra galera. Oi! Bota o celular pra frente aí. Ó, olha lá o decidante, vai bater naquela parede lá e se matar tudo. Ó, tamo descendo. Ô, pai, vai um pouquinho mais rápido, né? Não tá rápido, já freou tudo aqui. Ui! Não esqueçam de deixar o seu like. Tchau, tchau!